Eu participava do grupo do SESC, é um grupo de terceira idade, o nome do grupo é Renascer. Eu já era aposentada, faz 26 anos já que eu sou aposentada. Além de ter esse grupo de terceira idade do SESC, não tinha mais nada em Guarapuá. Aí começamos com essas aulas da UNAT, nossa, foi só enriquecimento, porque daí a gente conheceu pessoas novas, foi aumentando as pessoas, foram se matriculando cada ano mais e mais. A gente foi sempre ficando assim, mas por dentro de tudo, porque quando a gente só fica em casa, não sabe nem o que acontece. E dentro da Unicentro, tudo que acontecia no mundo, a gente da UNAT ficava sabendo, porque os professores nos informavam sempre tudo. Então a gente sempre estava atualizada e até hoje é assim, né? Eu fui feita a nossa primeira formatura, da primeira turma, com 14 alunos. A nossa formatura foi feita junto com a da Unicentro, com letras, artes e história, eu acho. E aí nós recebemos diploma, todas, de beca e de fada. E aí continuamos. E agora já 24 anos, né? Aí foi aumentando, aumentando, nossa, hoje acho que devem de ser mais ou menos uns 60, 60 alunos, grupo de danças. Aí ia se apresentar fora, a gente viajava bastante. Festa junina, a gente fazia aqui, fazia em Iratia. Onde tinha a Unicentro, a gente era convidado, né? Daí participava do coral, que era com a professora Eliana e a professora Sonia. A gente também se apresentava fora, viajava para se apresentar. E as outras matérias eram aqui mesmo, né? Nós tínhamos aula de português, que é a redação, com a professora Maria Regina. E informática. Eu aprendi os primeiros pacetes lá de informática, que não entendia nada. Sabia nem o que era computador. Tudo aqui. Eu acho que ainda, de todos os lugares que eu participo, pra mim é o mais importante. Eu gosto, né? De estar aqui junto com as amigas, tudo. Duas netas que se formaram aqui. E uma delas é professora já. Acho que vai dar aula aqui. Porque já está terminando o doutorado, né? E ela gosta demais da Unicentro. E a outra está fazendo mestrado agora. Também está pretendendo chegar lá no doutorado. E também gosta demais da Unicentro. Mas as netas me puxaram e eu gostei muito disso. E vemos tudo a Unicentro, né? E agradeço a Unicentro por tudo. De todos estes anos. E a Unicentro. E aí E aí E aí Amém.